Olá meus amigos, tudo bem? Tranquilo? Voltamos aqui em nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água Esse sistema aí é para caixa d'água de mil litros Tem aí todas as explicações, detalhes aí no Youtube sobre a montagem dela Aqui uma pergunta bem importante que veio para nós O frio, posso iniciar minha criação de alevinos Em época de frio, o mais aconselhável para nós que criam peixe em caixa d'água É não iniciar nenhuma criação de peixes em época de frio Em época de frio, os alevinos se alimentam muito pouco E o risco de surgir doenças nos alevinos é muito grande Tá bom? Então na época de frio, o que nós aconselhamos as pessoas fazerem? É montar o sistema, tá vendo? Ou aqui esse sistema aqui todinho Ou esse, ou o overflow, ou o pequeno lago Ou aquele que você achar melhor Você monta o seu sistema, tá bom? E você faz a criação do ciclo biológico Ou seja, você deixa o seu sistema funcionando por uns 30 dias Por exemplo, essa caixa aqui, ela está... não tem peixe, tá? Eu estou criando o ciclo biológico nela, tá bom? Então ela vai ficar 30 dias funcionando como se fosse, tivesse peixe E o que você vai fazer? A cada 2, 3 dias você joga um pouquinho de ração Então essas bactérias vão se alimentar dessa ração E essa água, ela circula por todo o sistema Ou seja, vai criar ciclo biológico em todo o sistema E aí, então, quando você jogar os seus alevinos na caixa O que vai acontecer? Então os alevinos, os peixes eliminam a amônia Então, com o ciclo biológico O que acontece? As bactérias, elas vão se alimentar dessa amônia E não vai os seus peixes morrer por intoxicação Tá bom? Pessoal, eu tenho falado muito nos vídeos sobre esse assunto Mas por incrível que pareça Eu ainda recebo ajuda, pedido de ajuda Para alguns colegas nossos aí Que montou a caixa e colocou os peixes E os peixes acabam perdendo os seus peixes Então, os seus alevinos Então eu estou sempre repetindo Porque sempre tem novas pessoas que entram no canal Com o mesmo desejo que nós temos De criar peixe em caixa d'água E eu lembro quando eu comecei Era muito afoito Eu queria fazer o negócio funcionar logo Mas não Tem que ter aí os seus 30 De 25 a 30 dias Com o ciclo biológico Algumas pessoas dizem aí Que colocar os peixes deu certo Mas olha, eu não arrisco Eu tenho vários vídeos meus aí Que eu perdi os alevinos e mostrei em vídeos Tá bom? Então vamos lá Em época de frio Você vai fazer o que? Vai montar o seu sistema Tá certo? E vai criar seu ciclo biológico E quando chegar o verão na sua região aí Que o frio grosso foi embora Aí você pode colocar seus alevinos sem nenhum risco Tá bom? Agora se você mora em regiões do Brasil aí Que é temperatura boa o ano todo Aí é tranquilo Aí é fazer o seu sistema Fazer o ciclo biológico E partir para o abraço Um grande abraço a todos vocês Se não se inscreveu, se inscreva E não esqueça de deixar aí o seu like Um grande abraço